Os nossos filhos, a nossa parentela, Pai, que venha estar, Pai, debaixo das bênçãos do Senhor, Pai. Pai, livra de todo o mal desse mundo, Pai, que tanto tenha assolado, Pai, as suas criaturas, Pai, os seus filhos, Pai, Pai amado, Pai querido, que o Senhor, Pai, venha ser Senhor das nossas vidas. E, Pai, a Tua palavra diz que em bom vigio sentinela, se o Senhor não guardar a cidade. Pedimos o Senhor para guardar a nossa cidade, a cidade a qual o Senhor escolheu para que viemos habitar, Pai. Pai, guarda essa cidade, Pai, livra de todo o mal, repreenda, Pai, todo o Espírito de morte. Espírito, Pai, ao contrário, ao Senhor, em nome de Jesus, e nos dê a vitória que merecemos através de Ti. Amém e amém. Amém, aleluia!